Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show Gessilane Araújo Vice-regente, Kleber Tena Baliza, Isabela Gomes Dirigentes, Antônio Júnior, Alessandro Peixoto, Afonso dos Santos, Gessilane Araújo e Eder Baiense Repertório, tema de filmes Agradecimentos primeiramente a Deus e a todos os colaboradores, componentes e dirigentes que tornou neste momento difícil uma grande vitória E com vocês, Forra e Sol em julgamento! Go! Tomas malh façon de enfatizar! Gabriel Teno Amém. 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 Vamos a partilhar for o sol. Amém. 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 Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri